Os santos podem interceder por nós a Deus, como que isso é possível, ele escutar a nossa oração? Bom, primeira coisa, a comunhão dos santos é uma doutrina que desde os primeiros séculos da igreja era muito claro, sobretudo no tempo dos mártires. Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus se entregava por amor a Cristo, como exemplo, como testemunho, a palavra mártir significa justamente testemunho, se tornava um exemplo. E sendo que os cristãos, desde o início, por causa também dos ensinamentos de Nosso Senhor e também de tudo aquilo que nós aprendemos sobre os apóstolos, a herança que a pregação apostólica nos dá, na morte, a morte ela se torna uma passagem, a partir do momento em que Nosso Senhor ressuscita e eleva-se aos céus e manda o Espírito Santo. Então, ao viver essa realidade de poder saber que a morte não é mais a nossa inimiga, mas como dizia o próprio São Francisco, chamava de irmã, Cristo, ele a mantém cativa, ele abre a cadeia da morte para que nós possamos passar, Então, o santo, ele vai participar da vida divina. O que é essa participação? Por que ele pode interceder pela minha vida? O santo por si mesmo não tem poder algum. A Virgem Maria, São José e todos os outros santos, os próprios anjos, eles não possuem poder como você não tem poder. Quem tem poder é super-herói. E super-herói é mito. Mito não existe. Ele é somente uma ideia que nos leva a um símbolo de uma força para poder superar tantas coisas. Portanto, nós não temos poder pessoal. O que nós temos? Nós participamos do poder de Deus. Deus é onipotente. Portanto, por exemplo, quando você entra em uma oração de batalha, uma oração de intercessão por alguém, você participa da onipotência de Deus. Por exemplo, Cristo é o único mediador entre os homens. Isso está na palavra. E como que você explica, por exemplo, de um santo interceder pela tua vida? Por exemplo, nós sabemos que para que uma pessoa, todo o processo de canonização, para que ela possa ser beata, para que ela possa ser santa, canonizada na igreja, ela precisa de atestar um milagre. Como que um santo alcança um milagre? A igreja, muitos sabem dizer que não é o santo que cura, mas foi pela intercessão daquele santo diante de Deus que aquela pessoa enferma alcançou de Deus um milagre. Veja, não é o santo que é o protagonista. O protagonista é o Senhor. Então, isso tem que ser muito claro. Então, como que o santo intercede? Por que que ele consegue, de alguma forma, escutar as nossas preces? Primeira coisa, porque o santo participa da mediação de Jesus. Ele participa. Ele não é o mediador. Mas, pelo fato de nós sermos batizados, e todo santo é batizado, ele é membro do corpo de Cristo, Ele tem como cabeça o próprio Filho de Deus que se entregou e se deu para a sua noiva, e que, então, é o seu corpo místico. É nós que estamos nessa vida, na liturgia, na vida batismal, na vida sacramental, nós somos um corpo. E se você, por exemplo, dá um beliscão aqui, o seu corpo inteiro vai sentir. Portanto, o santo que está no céu, ele pode sim estar em comunhão conosco. Por quê? Porque Cristo, ao se encarnar, ele tirou, ele rompeu a distância que tinha entre céu e terra, entre a realidade visível e invisível, nesse sentido. Portanto, nós podemos dizer que o céu também é aqui. Nós podemos dizer que quando nós estamos reunidos na presença do Senhor em assembleia, quando nós estamos enquanto igreja, na liturgia, que é essa maravilha da doxa, que tem essa capacidade de louvor, de exaltação a Deus, nós estamos em comunhão com cada um que está no céu. E eles no céu estão em comunhão com cada um de nós que estamos na terra. Pensa isso você que o céu é um lugar de descanso, igual a gente pensava, que falava, vou morrer, vou descansar numa rede, parece que o céu... Imagina que tédio. A gente sai de férias um mês depois, ela não vem a hora de voltar para casa. A ideia de paraíso é uma ideia de descanso, não... Sombra e água fresca. Não, meu filho, o santo no céu não é lugar de vagabundo, não. Prepara o corte aí, prepara o corte aí, Janaí, o santo no céu não é lugar de vagabundo. Tu vai para o céu e você vai trabalhar muito. Trabalhar como? Aquela avózinha que cuidou de você. Sabe, tua avó, aquele tio, teu pai, tua mãe, que te amou nessa vida. Que cuidou, que trocou suas fraldas, que te ensinou a rezar a primeira ave maria da tua vida. E que nos últimos dias você teve angustiado, né? Nós perdemos muitas pessoas, né? Não só na pandemia, mas a gente perdeu muita gente na nossa vida. A vida, ela é feita de perdas, né? A vida é uma passagem. Você acha que aquele amor morreu assim? Morreu junto com aquela pessoa? Se aquela pessoa está viva, ela está na plenitude, ela te ama muito mais de quando ela estava aqui. Então, portanto, quem morreu é muito mais presente na minha vida do que quando estava aqui. Porque pelo menos consegue me acompanhar em tudo aquilo que faz. Isso é maravilhoso.